A Comissão Central Organizadora da 14ª Expopato, Exposição Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Pato Branco, realizou na manhã de hoje, na sede do Sindicomércio, entrevista coletiva para a imprensa regional para divulgar os shows da Expopato 2010. A feira pretende contemplar também com esses shows que se chama shows regionais e shows locais. Então, como que é a estratégia desse ano? A estratégia é colocar nesses dias agora que estão para serem preenchidos, né? E dias também de ingressos com preços mais acessíveis, né? Então, agora a questão é essa, né? Trabalhar a grade com mais calma, com mais tranquilidade, que o principal era fechar os shows maiores. O Parque de Exposições também receberá melhorias para atender aos visitantes que prestigiarem a feira. A gente está melhorando a área onde vai ser o show, vai ser no mesmo local, mas a gente vai mudar o lado do palco. Vai ter um acesso melhor para o público, vão haver áreas VIPs, área de camarotes e também arquibancada coberta. Então, a gente está falando de tudo para melhorar o atendimento ao público. Nosso foco esse ano é o público, é um atendimento especial ao público, também na área da alimentação. Então, a gente, é lógico que ele não vai acertar em 100%, mas o esforço está sendo muito grande para que isso aconteça. O patrocinador oficial da Expopato 2010 será o Cicredi. Dessa vez, nós firmamos uma parceria como parceiro oficial da Expopato e a gente, então, pôde possibilitar um recurso adicional para essa Expopato, julgando da importância e relevância que tem a Expopato não só no município de Pato Branco, mas em toda a região do sudoeste e oeste de Santa Catarina. A Expopato tem um cunho muito importante na economia da região do sudoeste e, principalmente, para os nossos empresários e para o agronegócio de Pato Branco e a região. No dia 13, Fiuk e Bandaori abrem a Expopato 2010. No dia 14, é a vez da baiana Cláudia Leite se apresentar no palco da Expopato. Dia 17, quarta-feira, João Bosco e Vinícius. No dia 19, Amado Batista, o cantor das multidões. E fechando a Expopato 2010, dia 20, a dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. E fechando a Expopato 2010, dia 20, a dupla sertaneja Zezé de Camargo e Vinícius.